Hoje eu quero falar das minhas primeiras impressões com o Garmin Fenix 7. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder falar um pouco das minhas primeiras impressões com o Garmin Fenix 7X. Esse modelo aqui, que chegou para poder usar, para poder ser o meu companheiro de atividades físicas. E olha, é o modelo mais topo de linha da Garmin atualmente. A gente está falando aqui de um relógio que vai te entregar tudo o que você quer de um relógio esportivo. Mas antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder o vídeo, porque além de falar de relógios esportivos, eu falo de mais um monte de coisa relacionada à tecnologia. Vamos lá! Primeira coisa do Fenix 7X. A construção dele é impecável. Esse modelo aqui, que eu recebi, ele tem a carcaça em titânio e a tela dele feita em safira. Então, sei lá, se você é um cara muito desastrado, que sai batendo em tudo quanto é lugar, isso aqui nunca vai riscar. E se riscar, vai ser porque a batida foi realmente muito feia. Eu acho que esse tipo de material, especialmente num relógio, é muito legal, porque você tem uma leveza muito maior, ele não é pesado quanto aços, sei lá, como aço inox e tudo mais, e ele tem um grau de dureza, um grau de durabilidade muito maior. Então, tá, nem pensando aí nos desastrados, mas pensando na longevidade do produto. Cara, você vai ficar com esse relógio aqui por muito tempo, você vai ficar com esse relógio até ele, sei lá, desintegrar, porque dificilmente ele vai quebrar, como modelos de plástico da própria Garmin, como modelos mais frágeis, entre aspas. Feito em titânio, com tela de safira, se você quebrar, parabéns. Você teve um grande empenho para poder fazer isso com o seu relógio. Mas vamos lá, é um relógio grande. Perto do meu Apple Watch, esse relógio aqui fica enorme. E aí eu meio que fiquei com uma pequena ressalva quando eu recebi, coloquei ele no pulso, porque, poxa, é um relógio grande, ele vai me incomodar e tudo mais, e, olha, depois do segundo dia eu já nem percebia mais que ele estava no meu braço. Tanto quanto um Apple Watch, que, para mim, para o tamanho do meu pulso, é super confortável. Eu uso o Apple Watch de 44mm, tá? Aquele maior. E mesmo achando o Fenix 7X maior, eu ainda achei ele muito confortável. Ele é leve, dá para você usar numa boa, eu, inclusive, durmo com o relógio e, para mim, não fez nenhuma diferença. Então, assim, é uma construção impecável. Mas, vamos lá, a gente não está só para falar de uma construção quando a gente fala de um Garmin. E aqui eu tenho que falar que, assim, é a Garmin sendo a Garmin em todos os modelos. Eu já testei o 4155, que é o modelo de entrada da linha para corredores. Eu testei o 4152, que é o modelo acima. E é o meu primeiro modelo da linha Fenix. A linha Fenix é, tipo, a linha topo de linha da Garmin. Abaixo dela tem a linha 4Runner, e aí a gente tem o 55, 245, 745 e 945, que são modelos mais para corredores, triatletas. E o Fenix 7X, que é mais para a galera de montanha, que faz trilha e tudo mais. Mas não que não tenha as mesmas métricas nos outros relógios. O lance aqui é a construção. A linha Fenix preza por ter a construção mais topo de linha. E aí é mais caro, não é um pouco mais caro, é bem mais caro, por conta da construção e tudo mais. Tirando isso, o sistema é praticamente o mesmo. É claro que tem algumas pequenas diferenças de um modelo para o outro. Por exemplo, no 4Runner 55 e no 245 que eu tinha, ele não tinha barômetro, não tinha alguns sensores que aqui no Fenix eu tenho. Mas em termos de sistema, é a mesma coisa. Vai integrar com Strava, com Training Peaks, com várias plataformas de treino. Que, sei lá, se você tem um treinador e te manda treino, você pode exportar, você pode importar aqui para o relógio. Você também tem acesso a Connect IQ Store, que é uma loja de aplicativos da Garmin. Você tem as mesmas métricas de corrida, de natação, de tudo, igual a todos os outros relógios. Igual a todos os outros relógios da linha 4Runner, tá? Porque eu sei que tem a linha Veno e uma outra linha da Garmin que não tem todas as métricas para corrida. Mas é um outro ponto. Eu não estou fazendo review dessas outras linhas aqui, não. Mas enfim, em termos de sistema, é a mesma coisa como todos os outros Garmin. Eu ainda preciso falar de uma coisa desse relógio, que é, por ele ser o topo de linha, o Fenix 7X, que é o modelo maior e tudo mais, ele vai ter uma bateria maior e ele tem um aro de recarga solar. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma menos técnica, menos confusa. Mas vamos lá. Esse relógio aqui tem um aro em volta do relógio que é muito parecido com placas fotovoltaicas, que convertem energia solar em energia elétrica. Aqui é basicamente a mesma coisa, o relógio consegue converter luz solar em energia e isso faz com que o relógio tenha uma vida útil de bateria maior, mas desde que você fique no sol, porque se você fica só no escritório e tudo mais, não vai fazer diferença nenhuma. Entretanto, ele tem aqui alguns modos de bateria que você consegue usar por até 90 dias, usando GPS e tudo mais, por até 90 dias, tem um modo Ultra Track. Eu vou falar melhor disso no review completo do Fenix 7X, mas é um lance que teoricamente você teria bateria infinita, porque é só deixar ele embaixo do sol que ele vai carregar e tudo mais. Mas não é assim que funciona não, ele consome mais bateria do que a capacidade que ele tem de se recarregar. Porém, ele gasta mais tempo para poder zerar a bateria e isso é um grande ponto legal. Eu já achava a bateria do 4155, 245 e tudo mais, muito boa, porque passa de uma semana facilmente. Eu lembro do meu 245 ter durado 10 dias de bateria. E aqui eu carreguei ele uma vez quando chegou e já tem 15 dias que eu carreguei e ele ainda está com 22% de bateria. Então assim, é bastante bateria, tá? É bastante bateria para você ter aí no seu relógio. Cara, saindo de um Apple Watch que eu tinha que carregar ele todo dia, senão eu não chegaria no final do segundo dia, Isso aqui, meu Deus, duas semanas de bateria no relógio que faz tudo que ele faz, que monitora sono, que monitora corrida, que tem GPS super preciso e tudo... Meu Deus, é muita coisa, de verdade. Mas bom, esse aqui é o primeiro vídeo para falar do Fenix 7X. Eu estou fazendo esse vídeo de primeiras impressões porque eu nunca tive um modelo tão premium, tão high-end como o Fenix 7X e eu queria pedir para vocês aqui para enviarem dúvidas a respeito do que vocês querem saber. Daqui a uns dias eu volto nos comentários desse vídeo aqui para poder gravar o meu review completo. Por que eu não estou gravando o review agora? Por que eu já não estou fazendo o review do Fenix 7X? Porque eu usei ele muito pouco. E o lance de um relógio esportivo, um relógio para você usar como GPS, para usar em treinos e tudo mais, é você ter uma experiência de uso com ele para, enfim, para pegar todas as suas métricas e converter isso em dados que são realmente confiáveis. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar para vocês o seguinte, Ah, ele é muito preciso, o GPS é muito preciso, mas eu nem corri 5km com ele, por exemplo. Eu nem sei como ele se comporta na corrida, eu nem sei como que é, sabe? É muito fácil chegar e só falar especificações e não testar. Então eu quero testar um pouco mais do Fenix 7X, correr com ele, andar de bicicleta com ele, fazer natação talvez com ele, e enfim, trazer aqui as experiências reais de um uso. Mas eu não queria deixar de fazer esse vídeo de primeiras impressões porque é um relógio muito da hora. E eu estou realmente muito impressionado com o Fenix 7X. Se você quiser comprar o seu Fenix 7X, eu vou deixar aqui o contato do Rafael Menin. Esse cara é, tipo, a melhor referência para você comprar um Garmin no Brasil. Ele te dá garantia de um ano, ele não trabalha com produtos remanufaturados, aqueles refurbished, ele tem o melhor preço do mercado quando a gente fala de pessoas confiáveis que vendem Garmin. Então, se você quiser comprar um Garmin Fenix 7X, dá uma olhada aqui no contato que eu estou deixando, que é o Telegram do Rafael Menin. Fala diretamente com ele, fala que você veio aqui do canal e chora aí um descontinho, que ele vai ser bem gente fina com você. Mas é isso. Primeiras impressões do Fenix 7X, eu estou impressionado. E estou doido para poder sair, correr, fazer pedal e natação e tudo que esse relógio acompanha, porque eu estou querendo ver até onde que eu consigo chegar com um monitoramento de exercícios como o Fenix 7X, como esse relógio super premium. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe de like. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque em breve tem o meu review completo aqui do Fenix 7X. Beleza? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.